Olá, estudante do quinto ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e juntos nós vamos estudar sobre os números e operações, álgebra e funções. Sobretudo, vamos estudar sobre o descritor 13, que é reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10, e princípio do valor posicional. Então, vamos começar! Os números naturais e sua base decimal. Aqui nós temos exemplo de quem são os números naturais, começando com 0, 1, 2, 3, 4, indo até o infinito. A sequência de números naturais, ela começa com 0 e o próximo número é sempre acrescido de 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E assim por diante. Os números naturais são representados pela letra N, começando do 0 até o infinito. A base decimal dos números naturais. Aqui nós temos um exemplo de representação decimal dos números naturais. conhecendo essa representação por meio do material dourado. Nós temos a unidade, que é a nossa principal medida, que é o cubinho. Nós temos a dezena, representada pela barrinha. E na barrinha nós temos 10 cubinhos, 10 unidades. na placa nós temos a centena, ou seja, nós temos 100 cubinhos, ou se preferir 10 barrinhas, 100 unidades. E por último nós temos a unidade de milhar, formada pelo cubo. O cubo é composto por 1.000 unidades, a placa por 100 unidades, a barrinha por 10 unidades, e o cubinho, 1 unidade, que é a nossa unidade de medida padrão. Vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. Assinale o número representado pelo material dourado em cada item. Então aqui nós temos uma representação do material dourado, e aqui nós temos algumas alternativas para marcar a composição deste número que foi feito com o material dourado. Aqui nós temos mil, que nós temos um cubo, outro cubo, mil, mil, 2.000. 2.000 mais uma centena, 2.100. A quantidade de barrinhas que eu tenho são 4, então 10, 20, 30, 40, 2.000, 1.140, e nos cubinhos nós temos 6. Então a nossa resposta corresponde à letra B, 2.146. E aqui nós finalizamos o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Bons estudos matemáticos!